Mas essa pressão é uma pressão individual das pessoas de não querer errar, de querer acertar. Não é uma pressão de alguém, um regente, um chefe de naipe que está ali, não sei o que, isso, aquilo, não existe isso, não, como que é? Olha, nos últimos anos eu sempre vi exigências por parte dos regentes mas que não passavam de normais, de um normal trabalho. Normal trabalho, o regente quer preparar o conserto da maneira melhor possível e o trabalho do dia a dia passa por certas insistências. Não, esse trecho não está saindo bem, vamos de novo, vamos de novo, está correndo. Esse tipo de trabalho é um trabalho normal. Eu não me importo de receber uma crítica. No Brasil tem um, me deixe falar isso, que talvez não pegue bem, mas não me importa. No Brasil tem um problema muito difuso entre os músicos que é de pensar que qualquer crítica tem um fundo pessoal, pegar pelo lado pessoal. No início da nossa conversa de hoje, falei do meu pai, de como nós falávamos de tudo. Era trabalho. Era trabalho. Depois, no almoço, a gente sentava, estava tudo bem. No trabalho, esse fato de ser direto, esse fato de facilitar as coisas. Porque você não precisa dar a volta no mundo para chegar onde você quer. Então, eu sempre fui, cresci, ensinado e acostumado a ser muito direto. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que não podia mais fazer isso. Porque as pessoas pegam isso muito pelo lado pessoal, mesmo quando é óbvio que é um trabalho. Então, muitas vezes os regentes falam, está correndo, esse acorde não foi junto. Em alguns casos, provavelmente, é culpa minha também, porque eu não sou um robô, uma máquina. Eu erro, erro muito. E gosto quando os regentes me apontam alguma coisa na qual eu posso melhorar. Então, eu não vejo isso como cobrança negativa. Eu acho normal, um normal trabalho. Então, não, regentes, não. Regentes, não. Alguns colegas, claro, que sempre tem uns colegas que acham que fariam o trabalho melhor que você. Sempre tem isso, mas são a minoria. Mas digamos que as cobranças são principalmente essas que eu te falei. Do público, a tua própria, pessoal, é de alguns colegas. Legal. Legal. Legal.